Hello, Dorama Evers! Eu sou a Adriana Náclis e esse é o Rapidinhas de K-Pop. Channelman, o TVXK anunciou uma nova data para o seu casamento. O cantor que planejava se casar em 5 de setembro adiou seu casamento devido a toda a situação que envolveu esse ano. Mas lembrando que se você quer ver mais vídeos informativos sobre Doramas e K-Pop, se inscreva no canal. E não se esqueça de curtir e compartilhar. É claro, agora vamos ao que interessa. Em 28 de setembro, a SM Entertainment divulgou que a nova data de casamento de Channelman será em 25 de outubro. A agência também afirmou que o casamento será privado. Depois de anunciar seu casamento através de uma carta manuscrita para seus fãs, Channelman decidiu adiar o casamento que estava marcado para setembro devido a questões de insegurança. Outras celebridades também anunciaram alterações em seus planos de casamento. Nobres como o de Kang Sorak anunciou o adiamento de seu casamento que estava marcado para agosto e vi ao Deke Wang que anunciou o adiamento de seu casamento para outubro de 2021. Se vocês são como eu, que adoram casamento, infelizmente a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder ver as fotos da cerimônia. Gente, eu acho que a Kang Sorak vai ficar linda de noiva. Meu, tô muito ansiosa para ver ela vestida de noiva. E esse foi o Rapidinhas de K-Pop de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você quer ver mais notícias sobre K-Pop e Doramas, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!